Ah! Hoje eu vim fazer as primeiras impressões de um grande lançamento da Natura que o pessoal está falando bastante dele, que é o Kayak Oceano. Como será esse perfume? Ele assim, ele não vem, tá? O plástico, não vem mesmo por questão de preservação da natureza. A proposta desse perfume é trazer essa preservação, retirar esses plásticos que existem dos oceanos, pelo menos a proposta do perfume. Se você aí quer sentir, quer saber as primeiras impressões dele junto comigo, fique aqui comigo então. Olá, queridos amigos do canal Fred Rocha, bem-vindos ao nosso universo e aqui ao oceano também. Se você aí gosta do Kayak, conheceu esse Kayak, me fale, que eu gostaria muito de saber o que você achou. Então eu vou fazer essas primeiras impressões. É sempre óbvio que eu agradeço a quem nos ajuda e eu vou agradecer imensamente aquele da Lê, da Jéssica Osmés. Obrigado, Lê, pelo carinho, tá? Vamos lá. Primeiramente, a caixa tem escrito Kayak Oceano. Muito bonito, parece ser uma caixa bem mais forte que eu vejo tradicionalmente nas caixas do Kayak. Aqui explica, né? Tem as explicações. Aqui fala sobre a... tem o QR Code. Aqui fala sobre o produto. Kayak Oceano cheia de plástico retirado do litoral brasileiro. Incentivar a cadeia de plástico reciclado e evitar que o material chegue a um dos seus destinos mais comuns, que é o oceano. Cada tampa de Kayak Oceano contém equivalente a aproximadamente três tampinhas de garrafa d'água. Olha que interessante. Quer saber um pouco mais? Tem aqui. Então eles falam que o perfume é... Deixa eu olhar. Amadeirado. Moderado. Aromático. Moderado. Descubra a imensidão das profundezas do fundo do mar. Vamos lá. Eu gosto de falar das histórias do perfume porque você tem um entendimento melhor. Quando você fala da história do perfume, vai ter um entendimento muito melhor do que é o perfume. Um complexo marcante de notas aquosas que ganham mais personalidade ao convívio absoluto da alga marinha. E as notas salgadas da pataqueira. A pataqueira está sendo utilizada, né? Primeiro aí veio o Natura Homem e o Morsone. Então os outros perfumes a partir daí estão vindo com a pataqueira. Engrandiência da biodiversidade brasileira. Notas de âmbar, marinho e madeiras escuras. Traz a densidade e a profundeza que merece. Vamos lá. Então vou abri-lo aqui. Vou abrir. Não tem um. Vamos ver como é que segura. Ou como é que faz. Ah, tá. Aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. O que faz é tipo uma cola. Existe uma cola que gruda na caixa. Olha só. Ele vem com essa cola. Interessante. Gostei. Muito bonito, né? Remete muito mesmo ao oceano. Então vamos abrir ele aqui. É isso. Ao frasco. Um dos frascos mais lindos. Eu lembro que eu vi esse frasco. Uma foto lá. Antiga. E realmente é um frasco muito bonito. Extremamente bonito. Essa tampinha aqui que tem equivalente a mais ou menos três tampas plásticas. Você vê. É a apresentação tradicional do caiaque. Mas pra mim um dos mais lindos. O caiaque aéreo ele representa bem essa proposta marítima. Isso aqui pra mim representa bem o oceano. Aqui as notas de baixo. Vamos lá. Vamos sentir. Vamos saber como é que é esse perfume. E o borrifador dele. Ótimo o borrifador. Ótimo. Nossa. Que saída gostosa. É uma saída extremamente oceânica mesmo. Você sente essa pegada oceana. Oceânica. Já vem um salgado. Né? Dessa pataqueira. Que me arrebentou um pouco. Tem uma pegada assim. Do caiaque aéreo aqui. Talvez seja uma... Um... Entre o caiaque aéreo e o rio ultra. Muito gostoso. É uma abertura extremamente gostosa. Uma abertura extremamente gostosa. Principalmente pra quem gostou do caiaque aéreo. Quem gostou do ultra. Vai gostar bastante dessa abertura aqui. Gostoso. Realmente me lembra o mar. Eu quando fui fazer viagens. Aí eu me lembro mesmo. Esse mar. Essa abertura é muito gostosa. Dá vontade de passar sempre. Vou passar de novo. Nossa. Uma abertura bem diferente. Lembra o caiaque aéreo? Lembra. Mas ele tem uma abertura extremamente agradável. Como a gente fala aqui. Numa impressão. Primeira impressão que fica. Foi uma boa impressão. Mas você vai sentir nesse perfume aqui. Que tem um queiro aéreo. Você vai sentir que tem uma pegada do aéreo. Gostoso. Olha. Eu não sei falar pra vocês. Fixação. Projeção. Porque aqui são opiniões iniciais. São impressões iniciais. Sobre o perfume. Mas ele é um perfume que dá pra usar. E eu vou usar ele. Tranquilamente. Esse borrifador é muito bom. Agora tampinha. A gente sabe que esse tampinha. É complexa, né? Sempre essa tampinha aqui. É meio complicadinha. Mas não importa com isso. Vamos lá. De novo. Nossa. Me remeteu muito. Muito mesmo. Aquela lembrança boa. Que eu tive. Lá atrás. Quando eu tava começando. Falar de perfumaria. Eu tive aqui. Eu tive aqui. Porque eu lá. Os primeiros vídeos também que eu fiz. Foi do Caracaere. Então esse aqui me remeteu. Uma pegada diferenciada, tá? O Caracaere é muito agressivo no Rui Barro. E esse daqui. Veio um que. É... É uma abertura. Extremamente agradável. Né? Tô sentindo aqui agora. Essa pegada salina dele. Salgada. Bem salgada. Algumas pessoas falaram. Eu vi alguns. Né? Alguns vídeos falando que ele não é. É um perfume muito bom. Tal. Mas é uma cena muito boa. Agradável. E faltou um pouquinho mais de sal. Mas eu acho que ele tá bem equilibrado. É o meu sentimento. Eu acho que ele é um perfume muito bom. Agora. Não sei a fixação. Não sei a projeção. Tomara que ele dure. Mas. Que eu vejo. Parece que ele dura entre 6 horas. Mais ou menos. Não tem. Porque o pessoal fala. Né? Eu vejo muitos vídeos. E os vídeos que. Eu vi sobre ele. É. Falaram que ele não tem uma fixação tão boa. Mas eu espero que minha pele pegue bem. Essa pataqueira aí. Pegue bem essas notas. Madeiras ambaradas. Algas. E riu. Tipo. Porque eu gostei. Tá? Dá pra usar bem no dia a dia. Pra mim. Eu acho que ele vai bem. De manhã. À tarde. À noite. Beleza? Então. Vou experimentar ele mais. Tem mais perfumes. Pra eu fazer resenha pra vocês. É. Tem bastantes perfumes aí. Eu vou fazer. Logo mais. Eu vou fazer também. Vai sair a resenha desse aqui. Tá? Mas espero que vocês tenham gostado aí. Dessas mesmas. Primeiras impressões. É que são primeiras. Mesmo. Eu abri com vocês aqui. E passei aqui com vocês. Se vocês viram. Que a primeira borrifada. Se você não percebeu. A primeira borrifada do perfume. Quando são primeiras impressões. A primeira borrifada do perfume. Em geral. Ela é uma falha. Porque ainda está. Né? Em fase de puxar o perfume. Aí depois. Segundo. Terceiro. Já vai. Tranquilo. Tá vendo? Olha aí. Viu? Muito bom mesmo. Parabéns Natura. Gostei. Então. Até a próxima. Fui.